Olombo, olha a forma que eu achei de falar com você Aqui é um dos quartos que eu estou, né, aqui em Santos Vou te mostrar um pouquinho aqui dos prédios, tá certo? Espero que você curta Ó, olha só Quantos prédios, Olombo Quantos prédios, olha lá, ó Da hora, né? Olha aqui quantos prédios Legal, né? Tá vendo esse negocinho aqui, ó? No meio Ali que é um canal, ali que passa o esgoto da cidade E aqui é a minha amiga linda, ó A Sibela, que coisa bonita Que ela que estava na minha casa enchendo meu saco aquele dia Ela, ó, que que Tá bom? E é isso Tá certo que eu quarto E beijos Pra você